Ninguém percebeu Ninguém pressentiu E o que nunca existiu No meu peito hoje sobra Pelo meu olhar Todos podem notar Que a paixão me incendeia Fui presa Em estranha cadeia Cativa de um doce grilhão Mas se há amor Suporto a dor é tudo festa Vou usar a juventude que me resta Pra alcançar a plenitude que mereço Vou compensar o desperdício de uma vida Me gastar, recuperar a fé perdida Ver cair da desventura Em que me vi E se a tristeza me envolver Se a maldade me ferir Vou chorar de me acabar Mas mesmo em prontos Vou sorrir Pois sofrer por existir É melhor que nada ser Mas se há amor Suporto a dor é tudo festa Vou usar a juventude que me resta Pra alcançar a plenitude que mereço Vou compensar o desperdício de uma vida Me gastar, recuperar a fé perdida Ter cair da desventura Em que me vi E se a tristeza me envolver Se a maldade me ferir Vou chorar de me acabar Vou chorar de me acabar Mas mesmo em prontos Vou sorrir Pois sofrer por existir É melhor que nada ser Ninguém percebeu Ninguém percebeu Ninguém percebeu Ninguém percebeu Legenda Adriana Zanotto